Olá gente, como vocês estão? Estamos de volta aqui com mais um vídeo e como prometido, essa é a parte 2 do meu vídeo Desenhando o elenco de Dark como personagens animados. Se você ainda não viu a parte 1, por favor, clica aqui em cima e vai lá assistir. Nela eu mostro o meu processo de rascunho e é um vídeo 100% sem spoilers Porque eu falo sobre o meu processo de criação de personagem e não falo nada sobre a série Dark em si. Em contrapartida, no vídeo de hoje vai ter spoiler. Então assim, se você nunca assistiu Dark, não assista esse vídeo. Ou se você não liga pra spoiler, pode assistir. Mas nesse vídeo eu vou mostrar o meu processo de digitalização dos desenhos que eu fiz no vídeo anterior E vou falar especificamente sobre a série. E é isso gente, bora lá! Então gente, eu vou começar esse vídeo falando de como eu comecei a gostar de Dark. Eu lembro que a primeira vez que eu vi foi muito aleatória. Foi tipo, eu tava na casa de um amigo com uns colegas meus E aí tipo, a gente só decidiu assistir tipo, ai olha essa nova série da Netflix e tal Não sei o que é, série alemã, vamos ver e tal E beleza, a gente começou a ver. Aí eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo episódio Mas rola todo aquele bafafá e o Mikkel volta no tempo pros anos 80 Aí eu já amei, porque assim, eu amo a estética vintage dos anos 80, 70, 90 Eu amo essa estética vintage e aí viajei no tempo, sabe? Fiquei, caralho, véi, incrível, incrível, perfeita essa série Eu já fiquei obcecada no inicinho assim, nos dois primeiros episódios já tava tipo assim Nossa, a melhor série da minha vida O que ajudou também é que a série Dark me lembrou muito do filme Donnie Darko Ele é um filme de 1999 ou 2000, não lembro direito É protagonizado pelo Jake Gyllenhaal, tão novinho E ele também fala sobre viagem no tempo E também aborda sobre a famosa teoria de Dark, que é o paradoxo de Bookstrap Se você não tá entendendo o que eu tô falando, se você não conhece essa teoria Por favor, vá dar uma olhada no canal da maravilhosa Carol Moreira Ela faz vídeos incríveis falando sobre Dark, explicando Dark E ela explica essa teoria de Bookstrap Então eu vou deixar o link pro canal dela aqui na descrição do vídeo, beleza? E assim, eu acho que Donnie Darko é um dos meus filmes favoritos Porque assim, pura piração Eu adoro esses filmes que são piração, sabe? Essas coisas que quebram a sua cabeça Você termina de assistir, seja filme ou seja série E você não entende absolutamente nada Eu amo, amo filme assim Então, se você gosta de Dark, eu vou recomendar você assistir Donnie Darko Muito bom, muito bom mesmo Enfim, voltando aqui pra série Como eu já disse, já no segundo episódio eu já estava completamente obcecada com a história Só que aí vem o primeiro plot que me deixou sem chão Eu fiquei assim, extasiada Fui lá e descobri que o Mikkel era pai do Jonas Gente, eu acho que essa foi a primeira vez que eu vi uma coisa assim Sério, tipo, eu, eu não sei Pode existir outras séries ou filmes com essa temática Mas foi a primeira vez que eu tinha visto essa coisa de, tipo O irmão da sua namorada viaja no tempo e é o seu pai, sabe? Tipo, quê? E a coisa só piora A coisa só piora Se você acha que isso é complexo, nossa, só piora Meu Deus do céu Porque fulano de tal é pai de não sei quem Porque fulano são irmãos Ai, você é a minha tia que também é minha bisavó, sabe? Nossa, é um nó tão grande Mas tão grande E o que eu acho muito interessante em Dark é que, tipo Eles tratam essa piração toda como uma coisa séria, sabe? Tipo, não fica algo, sabe? Cringe ou vergonha alheia Não, tipo, eles... O roteiro, os roteiristas são muito bons Muito bons mesmo Porque você compra aquela piração, sabe? Você realmente acredita que os caras viajam no tempo, sabe? Tipo, é tudo construído perfeitamente E eu gosto também porque Ao mesmo tempo que essa piração tem regras, sabe? Tipo, por exemplo, você só pode viajar de 33 anos pra frente Ou 33 anos pra trás, sabe? Não é, tipo, ah, eu vou pegar aqui e vou viajar pra onde eu quiser Tipo, não, você só pode viajar com uma diferença de 33 anos E assim, gente, só avisando que eu não fiz roteiro pra esse vídeo, tá? Eu só peguei o gravador e falei assim Vou falar sobre Dark E aí eu tô gravando, tá? Tipo assim Esse vídeo provavelmente vai ser uma bagunça Mas qual vídeo meu que não é? Outra coisa também que eu amo de Dark É que, tipo assim, eles não só fazem esses plots loucos Como eles também conseguem contratar atores que são, tipo assim, idênticos Sabe? Idênticos Cara, o Magnus mais velho O Magnus mais velho é a cara do Magnus novo Vê, eu não fico de cara Mano, o Bartosz e o Noah Tipo, por muito tempo eu acreditava fielmente que o Noah era o Bartosz mais velho, sabe? Porque eles eram a mesma coisa Só que aí depois, véi Não, o Bartosz é pai do Noah É por isso que eles se parecem, meu Deus Tipo, tudo bem que a gente tá falando de Alemanha, né? E deve ser muito fácil achar atores parecidos Porque o povo da Alemanha é tudo branco Do olho azul e loiro, né? Tipo, o povo lá já é igual Eu fico imaginando se fosse aqui no Brasil, cara Não ia rolar nunca Nossa, já é difícil achar alguém parecida comigo Agora, imagina achar alguém mais velho Que parece comigo e que atua Impossível E não é só de um, né? Tipo, de todo o elenco O elenco inteiro tem versão mais velha e mais nova E todas as versões parecem Mas agora, vamos falar um pouquinho sobre os personagens, né? E um pouquinho sobre a trama também Porque tem pontos que eu gostaria de trazer e falar nesse vídeo Pra começar Jonas e Marta Não existe coisa mais sem química Nossa, mas casal chato, chato Eles são tão chatos Porque assim, não tem química Não tem nada, sabe? Os dois são dois sem sal E aí, tipo, o amor deles é tipo Um encarando o outro E falando Ai, eu te amo Porque assim, né? O amor dos dois É um paradoxo Porque se vocês não lembram Tipo, o Jonas volta Numa das viagens do tempo do Jonas Ele volta pro momento No lago No momento de férias de verão Que eles estão no lago E aí, ele beija a Marta do passado E a partir desse momento Que a Marta começa a gostar dele E aí, a Marta vai lá Mais tarde E beija o Jonas Da época dela, né? E aí, o Jonas Começa a gostar dela Então, tipo assim Esse amor Ele não tem um porquê Sabe? Ele, tipo Não tem justificativa Ele é um paradoxo Ele só existe Porque o Jonas mais velho Voltou no tempo Porque Sério Os dois não tem nada em comum Tipo, a química dos dois É horrível Casal bom mesmo É a Francesca E o Magnus Sinceramente, eu acho Que a Francesca É muita areia Pro caminhãozinho do Magnus, né? Porque assim Francesca Nossa Ela é a mais linda De todo o elenco Sem questionamentos E ela não só é linda Mas como também, assim Ai, eu amo a Francesca Ela é meio louca Ela nada pelada no lago Ela, tipo assim Não leva desaforo pra casa Ela ajuda A Bernadette Com os hormônios dela Ai, meu Deus Gente Coloquem a Francesca Num potinho Ela merece E o Magnus É, tipo A cota emo Da série, né? Tipo, tem que ter Um emo Que escuta Uma chemical romance E esse é o Magnus Mas eu gosto dos dois Tipo, os dois Eles estão lá Só pra transar, né? Porque Eles não tem muito Envolvimento no plot Tipo, mais pro final Eles ficam mais importantes Porque eles ajudam O Adam lá Com os rolês de viagem No tempo Mas, tipo, eles não são muito, assim Significativos pro plot Eles estão lá Só pra ter um casal Que transa Falando em personagem inútil Bartosz entrou no chat Gente, se tiver alguma Bartosz fangirl aí Me desculpa Mas eu vou falar Um pouquinho mal dele Tipo, não mal Mas é porque Ele, assim Inútil, né? Tipo Chove no molho, sabe? Eu acho que a utilidade dele É casar lá com a Silvia E ter o Noah Tipo, essa é a utilidade dele Na série inteira E é só isso, sabe? Ou então No inicinho É criar um triângulo Um triângulozinho Amoroso Entre ele O Jonas e a Marta Tipo, essa era a utilidade dele E ele sempre foi deixado De escanteio, né? Porque Até no Segundo mundo lá No mundo da Marta Na terceira temporada Tipo Você vê nitidamente Que ele tem um crush nela Só que a Marta Tá cagando e andando Pra ele Como sempre Bartoche É, assim Planta É, Bartoche Fangirls Se vocês discordarem Vocês podem falar aí, tá? Tipo Vocês podem argumentar Nos comentários Do porquê ele é importante Mas ao meu ver Ele não é, assim Tipo A importância dele É criar o Noah Essa é a importância dele Falando em Noah, né? O ator Que faz ele mais novo Que isso? Meu Deus do céu Uma personagem Que eu acho fodida É a Hannah A mãe do Jonas Nossa Gente, essa mulher é louca Nasceu pra ser amante, né? Ela nasceu pra ser amante Só pode Meu Deus do céu Ela nasceu pra ser a segunda opção E pra ser largada pelos machos Eu ficava com muita dó dela Só que Véi Depois Na terceira temporada Quando ela volta no tempo E aí tem um caso com O Egon E Cara Meu Deus Essa mulher é louca Desesperada por atenção Eu sinto que ela é muito desesperada Por atenção E no É a Hannah Do segundo mundo, né? Do mundo da Marta Cara Ela simplesmente Vira pro Alexander E fala Eu quero que você Acabe com a Charlotte Que isso, mano? Tipo Em nenhum momento Passou pela cabeça dela Que talvez O maior culpado Da história Seja o Ulrich Porque é ele que tá chifrando ela Tipo A Charlotte Tudo bem É errado você pegar o homem casado Mas Quem está casado É o homem E não a Charlotte E o Ulrich também Puta que pariu, hein? Pula a cerca Em todos os universos Se tiver 500 Realidades alternativas Ele vai trair a mulher dele Nessas 500 realidades alternativas Mas eu fiquei com muita dó do Ulrich Eu acho que ele foi o personagem Que mais se fudeu Na série inteira Porque ele volta no tempo Ele fica preso Ele é Ele é tipo Preso como um assassino de crianças E tipo Ele só quer ajudar o filho dele Tudo bem Ele não deveria ter Quase matado aquela criança A pedradas Tipo Você não faz isso Mas ele era um pai Desesperado E aí me deu muita dó Muita dó Quando a Catarina Volta no tempo E encontra ele Lá no hospício Em 1980 E aí ela fala com ele Ulrich Eu vou tirar aqui Me encontre na porta Às 8 horas da noite E aí mostra ele lá na porta Esperando a Catarina E ela não aparece Porque ela morreu Outra coisa que mais tem em Dark Também É mãe matando o filho O filho matando mãe Tem muito A mãe da Catarina Mata ela A pedradas Naquele lago O Jonas Matando a mãe dele Sufocada na cama Que horror A Cláudia também Mata o pai dela Enfim Uma coisa muito louca também É que a Catarina e a Hanna Se odeiam Por motivos óbvios né Porque a Hanna Tá pegando o marido Da Catarina Mas A Catarina Tem esse nome Por causa da Hanna né Tipo a Hanna Volta no tempo Conhece a mãe Da Catarina E ela mente o nome dela Falando que ela Chama a Catarina E aí a mãe da Catarina Se inspira nesse nome E bota o nome Da filha dela De Catarina Gente isso é uma confusão Não dá pra ficar explicando Dark Porque Puta que pariu É igual a Charlotte Tipo a Charlotte É a própria avó dela A Charlotte É filha da filha dela Faz sentido? Faz Dentro da série Outro casal Que eu também shipava muito Era a Regina E o Alexander Voltando aqui No tópico de casais né Tipo Nada a ver com Minha linha de raciocínio Mas Eles eram tão fofos Ai a Regina ajudando O Alexander Eles jovens Tão bonitinhos juntos Mas agora Voltando aqui Pro personagem principal né Pro Jonas Vamos falar assim né Vamos Vamos falar a real aqui Ingênuo 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 menino Menino assim Ele não consegue raciocinar as coisas Não tem um pingo de maldade no coração A série inteira Ele foi feito de otário Por todo mundo Porque assim Chegava a Cláudia E falava Ai eu sou uma viajante do tempo Você tem que fazer isso 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 Aí o Jonas ia lá E fazia Ai chegava ele mesmo Do futuro Ai virava e falava Ai Jonas Você tem que fazer isso 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 Aí o Jonas ia lá E fazia Ai chegava a Marta Da outra dimensão Da outra dimensão Do futuro E falava Jonas Você tem que fazer isso 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 Aí o Jonas Aí o Jonas Pobre que Tinha um namorado De um namorado gato Sabe Sua vida Tava legal Ai chega esse cara Parecendo um andarilho Ele simplesmente entra na escola Tipo Sujo de sangue Ele entra assim na sala de aula E o professor fala Ah pode entrar meu consagrado Senta ai na cadeira Bem Os caras nunca viram o Jonas na vida Chega um menino Que você nunca viu na vida Sujo de terra Suor e sangue E você simplesmente Deixa ele entrar na sua sala de aula E a Marta ainda Transa com ele Ah não Amiga Amiga A barra de expectativas Tá lá no chão né Arrastando no chão Pra você transar com alguém Igual o Jonas As unhas As unhas pretas Não 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 sabe Não Não dá E ainda ingravida né Que Nessa brincadeira Nem pra mim usar uma camisinha Eu pretendo fechar esse vídeo Falando sobre o final da série em específico Isso porque Eu não gostei tanto do final Assim Foi um final bom Eu pensei assim Ok Não foi ruim Sabe Não é que foi um final ruim Mas poderia ser muito melhor Tipo de acordo com a minha opinião né O que que pega Durante a série inteira Eles ficaram falando Sobre o ciclo temporal Que todo mundo Tava preso E ai Quanto mais você lutava Pra quebrar esse ciclo Tipo não importa Qualquer coisa que você fizesse Tentando quebrar ele Você só Garantia A sua manutenção Ou seja Você achava que estava tentando quebrar Só que na verdade Você estava fazendo mais uma coisa Que já fazia parte do ciclo Para esse ciclo continuar Infinitamente E mostrava muito O símbolo da triqueta né Que são os três circulozinhos Unidos E por muito tempo Eu achei Que essa triqueta Era relacionada Aos três tempos Que se passava a série né Que é 2019 1986 E 2053 Só que com o passar da série Tipo foram aparecendo mais tempos Tipo apareceu 1933 E tipo Não fazia mais sentido Ser só três tempos Né Da triqueta Só que ai Na terceira temporada Veio a Marta Da outra dimensão E falou que existia Outro mundo né Com outro tempo E mais pro final A gente descobre Pela Cláudia Que existe um terceiro mundo Aí sim Faz sentido Porque a triqueta Não são os três tempos São os três mundos Só que o que acontece A triqueta É um ciclo Assim como o símbolo Do infinito Então não tem início E nem fim Só que na série A Cláudia fala Que tem como Quebrar esse ciclo E eles precisam ir Pro mundo originário né Pro mundo que originou Esses dois outros mundos Que tá vivendo o Jonas E a Marta E aí eles vão lá Impedir o acidente de carro Do filho Do H.G. Tum Houses Pra impedir que ele Cria uma máquina do tempo Que exploda E cria outros dois mundos De realidade alternativa Só que assim A série inteira Eles falaram sobre O ciclo infinito Que não tem início E não tem fim E tudo que você faz Só ajuda A manter A existência desse ciclo E aí tipo Do nada Chega a Cláudia E fala que tem como Quebrar o ciclo E tipo Que tem uma origem Tipo O terceiro mundo Que a Cláudia Tava falando Ele faz parte Da triqueta E a triqueta Não tem um início E nem fim Então tecnicamente Esse terceiro mundo Também tipo Não teria um início Sabe Eu entendo Que eles foram Por um caminho assim Pra ter um final Sabe Pra dar um ponto final Nisso tudo E aí foi um final Meio agridoce Assim Mas porque O Jonas e a Marta Morreram né E vários outros Personagens morreram Só que mesmo assim Querendo ou não É um final Feliz Entre aspas né Porque acaba Toda essa desgraça De viagem no templo E ciclo E todo mundo É parente de todo mundo Só que eu acho Que seria muito mais Condizente Com as teorias Que nos foram Apresentadas na série né Tipo O Jonas e a Marta Serem levados Pra esse terceiro mundo Tentarem impedir Que o acidente De carro Aconteça Só que aí Eles São os causadores Do acidente Sabe Ou então Eles impedem O filho De atravessar Aquela ponte Naquela noite Só que aí No dia seguinte O filho vai lá E tem um acidente De carro Tipo Independente do que Eles façam Esse acidente Ia acontecer Porque eu acho Que assim A gente ia ver Que realmente É um ciclo Não tem fim Não tem começo E não tem como Você sair daquilo Porque aquilo é infinito Seria um final Muito agoniante né Porque a gente veria Que tipo Sei lá Imagina O Jonas e a Marta Parando na frente Do carro Do Tumhouse E aí tipo O filho dele Desperde o controle Do carro E aí Ele capota com a família Nossa Ia ser um final assim Você ia ver Caralho Não tem como consertar Mas Eu acho que seria um final Muito mais condizente Com aquilo que nos foi Apresentado em Dark Do que tipo Eles simplesmente Quebrarem o ciclo Que horror né Imagina Aconteceu isso tudo Para que o Jonas e a Marta Fossem levados Para o terceiro mundo Para eles causarem O acidente de carro Que matou a família Do Tumhouse E fez com que ele Construísse uma máquina Do tempo E essa máquina do tempo Originou Os outros dois mundos E aí é um ciclo infinito Nossa Ia ser assim Nossa E aí o Jonas vai lá E acorda Na cama dele No primeiro episódio E é tudo um sonho Aqueles Final das contas Foi tudo um sonho Melhor final de todos Enfim gente Deixa aí nos comentários Se vocês gostaram Desse final Que eu fiz aqui Tipo Se vocês gostaram Do final original Da série O que vocês acham De Dark né Se vocês tem alguma coisa A acrescentar Aqui nesse meu vídeo E também me fala aí Qual o seu personagem favorito Eu acho que os meus Eu gosto muito da Francesca Eu acho que ela É uma das minhas favoritas Por mais que ela Não seja muito importante Eu gosto da personagem em si E eu também gosto do Mikkel Ai acho ele tão fofinho Ah Que gracinha Então gente Esse foi o resultado final Comenta aí Se vocês gostaram Qual foi o personagem favorito Seus que eu fiz Eu gostei muito do Mikkel Eu acho que a diferença De tamanho dele Pros outros personagens Ficou ótima Lembrando que eu vou postar Esse desenho No meu Instagram E no meu Twitter Que é Arroba LulimeloB Os links Para as minhas redes sociais Vão estar na descrição Não se esqueçam De dar like no vídeo Compartilhe esse vídeo Com alguém Que também goste de Dark Se inscreva no canal E até a próxima